É difícil Que é outra pessoa que não me trata igual que você Não vivi bem Porque cada respiro era teu e todo o meu As histórias se acabam, os contos de hadas Todas as promesas que daram no fim As histórias se acabam, os memórios de nada, de nada O final se me va completamente o meu amor no mundo O sol se escondió e cura o reglício Mientras me arredou É que sem ti não posso Mas vivi sem o teu canto Me pierdo em depresão O que eu ouvi não se me abra de meu coração De meu coração que tanto te quis Que é o meu amor Que é o meu amor É que extrañou E não me quedou E não me quedou Tudo terminou E não me quedou Todas as histórias se acabam, os contos de hadas Todas as promesas que daram no fim As histórias se acabam, os memórios de nada, de nada Todas as histórias se acabam, os contos de hadas Obrigado.